E aí beleza aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo do Need for Speed Unbound E eu acabei de zerar o game e hoje a gente vai fazer um carro aqui, uma configuração de tonagem e trocar uma ideia sobre esse jogo Primeiro eu vou comprar um carro aqui na loja né, é bem simples esse jogo aqui, só que eu tenho que achar o carro aqui Eu quero um Dodge Charger, que eu já vi uns vídeos dele e é um carro muito bonito Cara, é esse carro aqui, foi um dos carros que me fez mais querer comprar esse jogo aqui por causa do som dele tá Ele custa 145 mil, vou comprar Primeiro eu vou aqui na parte de estilo, eu vou procurar uma pintura primeiro para esse carro aqui tá Cara, eu vou colocar essa pintura aqui, ela não tem muita informação, eu gosto de um carro mais clean Aquelas pinturas que tem um monte de adesivo, eu acho que fica muito camuflado, então eu vou escolher essa Aqui no efeito de pilotagem, como não dá para tirar a fumacinha né, eu vou deixar o mais simples Vamos aqui na parte da carroceria, ele tira a cor do carro, olha Olha, tem esse aqui, que é daorinha também, esse aqui é louco pra caramba, eu gostei desse aerofólio transparente, ficou bacana Agora esse outro aqui ó, esse aqui é massa pra caramba velho, olha isso Eu achei que ficou louco pra caramba velho, deixa aí nos comentários o que você achou, vou colocar esse aqui, vou ter que colocar o design de novo né Cara, e além de colocar esses kits aqui, eu consigo editar um por um velho, que nem o capô aqui, eu acho louco pra caramba que tem essas opções Mas eu acho que eu vou deixar esse modelo que tá aqui mesmo, agora eu vou colocar a roda aqui velho Cara, eu vou colocar essa roda aqui por enquanto, nós vamos ver lá fora como é que vai ficar, qualquer coisa eu venho aqui e troco ela Eu vou colocar esse retrovisor aqui ó, ele é bem discreto Eu quase esquecendo do escapamento né, deixa eu ver se tem alguma opção aqui da hora Eu vou colocar esse aqui ó, a gente tem aqui até como editar o pneu maluco, vou colocar esse aqui ó Cara, esse jogo aqui dá pra você fazer tudo cara, é um jogo de customização né, é o jeito que ficou o carro velho Totalmente diferente, ficou louco né, eu gostei velho, eu achei muito doido Cara, tem até como colocar aqui suspensão a ar no carro, eu vou colocar Agora eu vou pra parte de performance mano, vamos entender como é que funciona aqui, peças Então vamos editar peças aqui, primeiro mano, eu gosto de mexer na parte da aderência do carro né, pra gente não ter aquele efeito de drift Então eu vou focar nas peças aqui, que são de estrada tá, eu acho que as peças de estrada são as melhores, que nem a suspensão de estrada Vamos colocar aqui um freio também, pneu, deixa eu ver aqui o de estrada lá na frente, eu acho que é esse aqui ó, esse aqui é muito bom Tem esse aqui também, eu vou colocar esse aqui, vou testar esse Aqui na parte da transmissão, a única coisa que influencia é o diferencial cara, ele influencia muito na digeribilidade do carro Então eu vou colocar esse Elite aqui, o nosso carro tá na classe S ainda né, tá na classe S Acho que eu vou deixar ele na S mesmo, com esse nível de aderência aqui Vamos colocar as outras peças de performance, aqui já tá instalado, eu vou colocar o Nitro, eu vou deixar ele na S mano Eu acho que deixar ele na S mais, eu acho que não fica legal não tá Cara, eu vou colocar esse compressor aqui, Blower, porque ele deixa o carro com um som um pouco mais agudo, do jeito que eu gosto Então eu vou colocar ele, e eu vou colocar essa admissão aqui Eu quero deixar esse carro na classe S por enquanto tá, porque o nível de aderência que ele tá tendo ali, eu acho que o ideal é deixar na S Então eu vou comprar essa peça aqui, é bom você entrar aqui na parte de digeribilidade sempre que você for fazer um carro e deixa ele na definição que você mais gosta Eu vou entrar aqui, eu vou puxar essa barra aqui toda para digeribilidade Sensibilidade da direção eu deixo normal, pressão aerodinâmica dá pra gente diminuir um pouco pra ter mais velocidade Só que se eu diminuir muito ele vai pra S mais, eu quero deixar ele na classe S mesmo E aqui na entrada em Drift eu vou tirar, vou tirar o efeito de Drift automático Todo carro você tem que fazer isso Aqui no estilo dá pra gente mexer no som do escapamento né É doido né, esse jogo aqui é um jogo de customização velho, não tem como Vamos entrar aqui, eu nem considero muito assim em questão de física, mas é customização Mas a física dele melhorou muito tá, vamos fazer essa corrida da classe S aqui pra nós testar esse carro Escuta aí de novo Tchau! 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 Vamos lá, vamos lá. Mano, e o problema do som dos carros Está baixo ainda Não foi resolvido ainda para os consoles Então no começo da corrida O som dos carros não está baixo Vamos nessa corrida aqui mesmo Bora lá, vamos dar um rolê com esse carrinho aqui Como ele é um Muscle Car A Criterion Games lá O desenvolvedor disse que Muscle Car vai ter a característica dele Eu acho que então Muscle Car quer dizer que o carro não vira bem Porque esse aqui tem pouca manobra Comparado com outros carros Ele deveria ser um classe A Eu deveria ter deixado ele na classe A Mas mesmo assim ele parece ser um carrinho bom Um carrinho honesto na S Mas eu não recomendo Deixar ele na S não, acho que na A é melhor Se você for fazer esse carro aqui Quem comprar o game Porque pouca gente do canal comprou Eu acho justo o pessoal não ter comprado Eu comprei mais por questão de teste Levar conteúdo para o canal Porque o preço dele está um pouco alto ainda Está na casa dos 300 Lá na Global Cars está 284 Para quem quiser adquirir ele Mas eu esperaria até chegar na Game Pass Espera chegar na Game Pass Aí você curte ele Olha, só de não ter Drift Nas curvas Só de não ter Drift Para mim já ganhou muito respeito Só dessa inovação Para mim já é o melhor need Que tem desde 2014 O último que eu joguei Na minha opinião Cada um tem o seu need preferido Para mim o Underground 1, 2 Most Wanted Hot Pursuit E Rebels Foi os que eu mais joguei Talvez para você Foram outros aí Deixe aí nos comentários Quais foram os melhores needs Que você já jogou Uma coisa que eu não curto aqui muito É a questão do trânsito No meio das corridas Mas é corrida de rua, né? Então tem que ter mesmo E outra coisa que eu não gosto também É da polícia É muito chata, cara Você perde muito tempo correndo da polícia Olha só, velho Só de não precisar fazer Drift aqui, ó Para mim já é maravilhoso E o bacana é que ele não tem aquela coisa De faça Drift para você ganhar Nitro Se você não quiser fazer Drift Você não precisa fazer Porque você só de fazer a curva certinha Você já ganha muito Nitro Tanto é que até os gringos Estão falando que é mais vantagem Você andar no modo aderência Do que no modo Drift Então tem que fazer a coisa certa, né? Esse carro aqui mesmo Eu estou testando, né? E eu vi que ele na classe S Não dá Esse carro aqui é no máximo a classe A, né? É bacana eles terem feito essa divisão de classe Mas o jogo ainda é muito, muito mais simples do que o Forza Mano, então é isso Era só para a gente mostrar a questão da customização do carro Dá para a gente fazer muita coisa legal nele É um joguinho bacana Eu acho que ele seria honesto se fosse na casa dos 250 Lembrando que lá na Global Card 280 você compra ele Mas eu acredito que muita gente vai preferir o Forza Em termos de mais recursos Mas em termos de customização Esse jogo aqui para mim é maravilhoso Ele é muito, muito bom Eu espero que tenha gostado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo